Jodie. É, é. Você tá bem? Desculpa, pareceu que você tava em outro planeta. Ai, me desculpe, é que a minha cabeça tá... no mundo da lua. Eu tô sentindo muita pressão com o show, mas eu tava animada pro nosso jantar. Tudo bem, não tem problema, eu entendo. Olha, se precisar desse tempo... pra ensaiar, decorar suas falas, sei lá, não sei como é seu processo. Não, não, eu não... Enfim, o que você precisa? Eu não vou embora no meio do nosso jantar de comemoração, tá bom? Tá bom, mas se você sentir que precisa ir, eu vou entender. Como eu tive tanta sorte. Você é incrível. Obrigada. Tá. Beleza. Tá bom. Que? Que, que... Você vai embora mesmo? É que... Você disse que não ligava. É, eu disse. Mas na real você liga. Um pouco. Então não devia ter falado nada. Eu não achei que você ia... De verdade. Macarrão Primavera! Tá, eu vou ficar. Não, se for um sacrifício. O que você quer dizer com isso? Ah, parmesão? Não? Não. Ah, tá.